Movimentando a glock, o dojo quis balançar Logo cê tá no revolver, é nóis que sabe trabalhar o filha da puta E o pior que eles sabem disso, é nóis que permanece, é nóis que dominando Marrajada, 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 Marrajada Marrajada, 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 Marrajada O fode, fode, sai trevido, papiraia na pico O fode, fode, sai trevido, papiraia na pico Bora, roda o que elas tão fazia Desce, desce, quero ter, ao sol do birindal Tinha chupa, sabo, seta, rossa, chupa, 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 eu vou dar DJ Griminho, é só essa, reza, racido O papiraia, papiraia, papiraia na pico DJ20 não sou essa é essa obaipi naia, baipi naia, baipi naia da verna Gosta da picara pica da picara, picara, pique e tosia eu comi, eu posto tem o cabelo, voce arranjo que composta Essa puto ali acaba... Aff... Yes was I NT Se eu sinto em pica, 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 em pica Movimentando a glock O Deus é o que vai lançar A boceta é o que vai envolver Eu vou hoje um shake E eu não sei, chefe É nós que sabe trabalhar, filha da rua E o piloto, ele sabe o que eu sou É nós que eu mandei, mas que eu vou dar A verdade é o que eu vou Cachada, cachada, cachada Na realidade do Lamentes não só é essa, dessa vai ser grego armour vai virar o pipera e o gripera da fé Gostar da pincana, 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 piquitose Eu vou puxar teu cabelo gostarrando que tu b baz Essa amja trava pra tu ir pra tua amiga Quando tu vai na piroca eu sei que Ae xizou fiquicoldo, em xizou fiquicoldo é igreja e gneo E eles não sabem checa e nós que sabem trabalhar, é digna da pangana que pais grind LA e os piões que sabem disso é nós que permanece É nós que predomina na zona oeste